Meu cadeiro, o daquilo! O soldaco tão vindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E para você que gosta de energético e está querendo economizar, chega a hora de você conhecer a ROX Energy, que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o laranjada larápia e o confusão larápia, com 15% de desconto se você usar o cupom larápia em toda a linha ROX. Então já sabe, está querendo economizar e pegar energéticos de diversos sabores só na ROX Energy. Para você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas de smzinho que estão sendo confeccionadas pela loja, loja.com.br barra smzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções. Lembrando que a gente sempre está renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição para ficar ciente. E aí, estou aqui. Vamos para onde? Na verdade, a gente tem que ir para tu, não? Não, a gente tem que pegar erva. Aí é com zanzão. Mandei para tu. Vem para a pirâmide aqui. Já vou. Qual é a pirâmide? Ah... Vermelho. Alguém vai precisar da minha pirâmide? Peguei a sensei. Peguei. Vai pegando. Pode pegar três. Obrigado. E o senhor cascavelha. Ô Zanfa, dá um tapa em mim aí. Por quê? Vai, vai. Dá um skill em mim qualquer. Que porra de novo. Dá um skill forte em mim, viado. Não, vai matar a mulher aqui em mim. Não em mim, porra. As minhas skills fortes pegam em tudo. Então bote só para pegar quando eu estou. Raiolasertel. 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 E aí? Só para ver o deflect que estava dando. Dá um pouquinho ainda. Ahn... Tem que aumentar uma retenção. Alguém passa a pirâmide furguragem? Pirâmide. Eu faço um outro amigo elfo aqui. Mandar para Marfellius. Espera a gente. Mandei para Marfellius. Deixa eu ir lá. Depois eu já passo para alguém. É o Azul? Ahn... Cadê o skill do... Ah! O skill do boi. Ele só vem quando ative o chifre. Calma aí, Azul. Tipo... Passa. Vamos, vamos lá. Não tem nenhum... Vamos falar para ir embora aqui. Quem expô? Quatro de pessoas. Quem expôs aí, velho? É um elfo. Fechou onde, velho? Fechou onde, velho? Não quer deixar a gente passar. Deixa eu conversar com ele. Vai dar burro? Por que a gente ainda está ouvindo o elfo, velho? Os caras tentando matar a gente. Os caras estão fazendo algum ritual do outro lado. Hum... E aí? Caralho, eu consigo abrir os antispílios sem fazer nada, né, velho? Salva aí. Ó... Tem um mapa ali, ó. Deixa eu passar? Roubar, roubar. Caralho, tem um negócio para vender aqui, rapaz, velho. Hã? É roubo? É roubo não, mas tem um negócio aqui. Tem uns arcos aqui. Converse com ele aí. O arco? Ó, geomancia. Aqui... Não... Não tem... Peraí. Pirocinese. Quero... Piro... Pirofonia? Acelerar? Pirofonia? Eu quero... Pirocinese em um. Pirocinese em um. Vai. Aqui, ó. Aconteceu o aumento do movimento. Não, acelerar eu tenho. Havia arco? Que arco tem? Calma. Daqui a pouco eu vejo o resto. Não. Aquilo é roxo ali, Victor. Calma. Epa. Vai. Vou ver daqui a pouco, meu amigo. O roxinho, ó. Tá bom, você? Hã? Bom... Bom... Bom. Você vai querer? Você vai aqui? Toma aí. Hã? Bom, bom. Quero. Mas tem uns trem bom aí pra nós aí também? Tipo, luvas, trem... Zanfar, luvas tão fracas, Zanfar. E aquela bota ali, Victor? Uma luva ou uma calça boa aí? Aquela bota ali tá como? Aquela bota... Tá aqui. A gente tá aqui. Vazão, iniciativa, hã? Quê? Não, não. Tem não, tem não, Zanfar. Tem não, tem não, tem não. Tá fraco. Tem, tem sim. Luva tem. Luva deve ter aí. Tem, mas tá ruim, pô. Pessoal... Tem aquelas luvas peladas, Victor. Tem um sapato ali, dá o quê, Victor? Iniciativa, evasão, retinência, fogo e água. O roxo. Iniciativa, evasão. Ah, eu deixei. Não pode esquecer, então. Vou botar pra vender aqui, ó. Fogumelo do menino. Ele somente ensina golpes de fogo e terra, né? É. Eu preciso dos dois. Deixa eu falar com ele aí. É um pé de pé do filho do cancro, esse bicho, velho. Meu filho. Vamos, doido. Deixa eu falar com o cara aí. Meu filho. Vamos comer na cama do cara aqui também. Você vai poder. Meu filho. Ah, começa aquele aí, vai. Não, não ia esquecer, não. Espera aí. Sangue e terra. A madeira, a semente. Sangue de sárias a esta terra. Ela coloca a ponta de uma longa lança sobre o peito do falecido Sárias. Ah, não. Do falecido. Sangue e a terra. Ok. Os companheiros agarraram a lança com o peito de sárias enterrado. Aquela ali é o teu presunto da Sária? O líder te olha de forma estranha e depois se vira. Sangue e a terra. Juntos, eles enterram a lâmina no coração de Sárias e então giram a lança três vezes em movimentos sincronizados. O sangue começa a fluir e atinge o solo. O coração do elfo está aberto e praticamente cortado em quatro pedaços. O sangue é o sangue. Cada guerreiro arranca um pedaço do coração e põe na boca. A líder observa você enquanto mastiga solenemente, esperando sua reação. Caralho, o alfa é um bando de metal. Conta ali não, coma também. Vamos comer um pouco. Tem um sabor que esperava de um pedaço de coração cru. A textura é elástica e viscosa e está cheio de sangue coagulado. Seu estômago revira instantaneamente. A líder dos elfos lança o olhar aparentemente de aprovação. Sárias é um guerreiro orgulhoso e honesto. Sangue ao sangue. Terra a terra. Madeira a madeira. Semente a semente. Sárias se torna uma própria árvore. Ela cria raízes. Os elfos pegam o corpo ensanguentar de Sárias no chão. Tova olha para você. E depois balança a cabeça em negação. Você não deve ajudar. Os elfos estão enviando Sárias para o seu descanso final. O cadáver dele para o fundo do fosso. O líder dos elfos está de pé e olhando para seu companheiro caído. Então ela enxuga uma lágrima e se vira. Fala com ela aí. Eu não vou falar porra nenhuma não. Vocês estão compactuando com heresia e paganismo. Agora vocês estão aí metendo essa de ar. O que? O que? O que? O Gresgo é o seguinte que parece que tem negócio novo aqui. Opa, abriu uma coisa nova aí? Abri. Vou ter que fazer umas... Segurei, segurei. Primeiro vou passar esse item aqui para você, tá? Já mandei para você o arco já? Não né? ia meter né, que ali eu vou ter que fazer uma feira eu vou comprar um negócio com a dona menina por que eu não consigo conversar com essa mulher eu não consigo conversar com a mulher não não consegue oh Zanfa não é culpa tua, a mulher está deitada aqui relaxada meu amigo ela tem item para pé é por isso que eu não vai ô Iboro, deixa eu fazer uma compra ai pera ai pô, deixa eu ver o que tem não tem muita coisa não tem um item bom da porra ai para mim ei, eu vou querer o cordão do coração ali pô, eu estou carregando o amuleto da menina até agora manda ela se fuder deixa eu fazer a minha lista aqui búlboros deixa eu ver pra mim daqui vê ai deixa eu comprar agora sou eu e você meu gostoso beck em bala brigar pro seu vigésimo segundo mês isso fechei fechei até cresceu vendo o item ali na e ai você não gostou daquele dinói búl qual? o equilíbrio ali eu vou querer eu estou conversando ainda o problema é que tem que ter a poiva para comprar né você é né é manda a astralia para eu vender para ela ai para a gente fazer um descontinho pô ai Vito, pega ai para mim o que? os vagui ai pô marcar como, como é que eu faço aqui? marcar como vendável, é shifter boa tarde caralho já é 6 boa noite nossa velho coloca a moça deitada aqui moça deitada aqui vende uns negócios aqui também eu vou embora sim, é dela mesmo que eu quero lá não, é outra moça deitada geomancia caralho, olha ela vende coisa de patife adaga e não sei o que veja se tem aceleração tem adrenalina aqui ó pegue, ui já bota no bolso adrenalina, cloroform que é para é tem bem que isso ai é só se fosse teu irmão mas é você mas a gente bota aqui pô nada tem retaliação já conheço aqui para lá a gente muda de novo tu não tá ligado? ô Zanfa tem técnica de vou pegar mais um agazo aqui tá beleza eu concordo demais com ele ó é livro de técnica de água em branco de alto nível que dá para o cara fazer umas manobras é com o ZanZan né oi ela tá mandando chocuza o que que é véi? o que que cê falou? compra os trem pra mim Vitor tô falando duas horas pra comprar tô aqui passando fome com essa merda desses trem ué até portal planar alguém quer essa merda aqui não ah esses caras tão passando pra vender né eu botei pra vender ai já mandei pro bolso pra vender porra eu quero conversar com a mulher não consigo porra essa dai não consigo não Vitor a mulher deitada você tá clicando no NPC errado sua mula era ela mesmo viado tá clicando na outra é a mulher deitada animal essa aqui que vende as paradas doida não é não é? é porra só que eu não consigo conversar mais com ela véi alguém consegue? aham ô Vitor hum tome no cu e compra as merda dos bagulho pra mim véi ô Cris para de falar com essa puta ai véi foi? era aquela mulher lá Cris a mulher deitada porra tá deitada eu consigo falar sim véi eu não consigo falar com ela não véi olha ai véi lógico que consegue véi só comprar os trem véi e o que que tu quer aqui Vitor? tem muita coisa que eu quero né água santa ganhou calma ai dá salva ai salva ai ô Cris calma ai não da pra salvar que eu to no meio do gel então saia dai meu amigo calma ai to vendo aqui já baixei a moral com ela tem que fazer valer acabou de comprar um arco rompedora do juramento meu amigo essa deve ser muito brava véi essa aqui eu acho que é melhor não será? ô Vitor todo mundo tem os negócios ó todo mundo tem os bagulho Vitor não compra uma porra pra mim véi eu não consigo falar com a mulher meu amigo tu quer falar com a mulher o bicho ta parecendo um menino pequeno no shopping vai tomar no cu pé de pé de do caralho não calma ai to perguntando conversando com ela aqui é se eu puder ver a loja dessa vagab... moça calma ai to conversando aqui ahn sabendo o tamo zana sobril lucio é um caralho é isso pô o legal é que todo mundo dá uma desculpinha 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 item que é bonada né quando tem? pode ir Vitor agora pode né liberou lá tá se você quiser comprar os trem pra mim vem Vitor oi vai comprar? eu tava querendo né uma mulher deitada não quer conversar comigo sova ai Cris o que dá reload mano é a mulher em pé Vitor é a mulher sentada zanf reload a mulher sentada ta bugadaça meu irmão eu consigo ver você falar não mano vocês meteram reload mesmo o vitor ta muito bugado ah tá vocês roubaram e ta metendo ela não é porque ela não ta precisando conversar pô bom todo caso a gente resolve na base do roubo mesmo é qualquer coisa a gente rouba tudo rouba tudo que ela tem ai garma roupa só eu fico pensando só como o bal dos gates se for tão divertido o quanto é melhor Buda sabe por que? tão eleito porque o diálogo quando você vai conversar no bal dos gates as vezes tem que rolar dado pô sério? sério dai dependendo do do dado você consegue ou não as interação tipo com o mapa também massa velho as interação com o mapa também tipo aqueles caixão lá que eu empurra lá aquelas tumba é dado ai você consegue fazer persuasão ou percepção pra pra ver se acha loot é legal pra caralho tô tendo um hit no Vitor aqui então tem um monte de lugar ô Tony monte de lugar que eu to aqui viu eu to aqui se você quiser comprar os trem pra mim Vitor eu to aqui tá vou só no banheiro mijar vai lá fica a vontade tá mas se der pra comprar to aqui eu to esperando o jogo tá carregar carregou né to aqui vendo eu mudar é bom aproveitando ai e aí Vitor posso ir? não consigo conversar agora não tá bugada passa um dinheiro pro Zanf ele compra então não todo mundo tá bugado pô quando fala com ela ela começa de algo e que fala ai Crisgo não eu consigo ela vai ficar hostil comigo que eu já conversei com ela mas veja veja ai ô eita agora eu consegui falar com uma mas não foi com ela não foi com outra parece que eu lembro do carnaval tocou outro cara tu falou com o cantor porra eu consegui falar com ela o Biu ta no baú dos gates riu foi tanto pô deve ta ó Crisgo fala com ela ai viu tu não ta em live não né véi tô não minha internet tava caindo eu tive que fechar cara vê ai é com Joel bota ele no Discord ai viu o que que ele ta vendendo pô deixa eu compartilhar aqui tem um item dela que eu queria ele agora vai ter que ser o o comprador eita porra caralho dá pra fazer live em ultra HD quality lembrando que eu tenho menos 25 dias de de moral com ela ah foda-se dá um dá uns item friquita ela ai pô Crisgo quero ver aquele arma que tem um slot ali em baixo aquela runa ali não calma vingadora é vê se tem alguma espada de uma mão com slot com slot não tem não só essa daqui tem essa daqui ó hum não essa aqui que é uma merda calmoso não ta vendo não mas foda essa de duas vê tem tem aquele machadinho ali de uma mão boa noite boa noite boa noite Betão como é que ta sai duas mãos ta vamos ver ai vê a aquele shield lá qual shield aqui qualquer um Crisgo isso ai da o que o colar eu vou querer construção e envenenado ao contato envenenado ao contato é deixa eu ver aqui bota ele no carrinho vê o outro ai vê o peri calma calma fica tranquilo vê o deixa eu ver calma retribuição liderança é o cinto né ele da conta de cinquenta e nove da armadura cinquenta e nove construção o meu da polimofia e da artaguer isso ai ta bom pra mim porque não é atribuição mas foda-se dá não pô aquele ringue da o que calma ai calma ai sabota aqui inteligência não 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 caça pv eu quero ver vê aquela armadura ali o Crisgo que tem eslote pega essa aqui pra mim pega ai vai boa noite torrezinho como é que ta armadura que tem eslote armadura que é eslote isso constituição e vocação constituição e vocação uma merda sinceramente cara na real era muito melhor que a minha a minha só dá cinquenta e de armadura física e quanto de armadura mágica onze liga essa porra ai bota pra mim nossa que amadura brinquito mas é o que tem pra nós né vê o elmo ai vê esse elmo ai o Crisgo que? ta foda ta foda ta ruim deixa eu ver aqui essa calça ai a calcinha tem uma faca aqui ó não quero a calcinha vê aquela calcinha lá destreza destreza a calcinha beleza não é pra mim não vê uma botinha ai pra gente na real eu vou pegar essa daqui pra mim e você fica com a mim mas alguém comprou alguma coisa pra mim ai? ta comprando aqui vê ai a bota a bota é pra mim? ah essa bota daqui não a outra bota a porra o cudinha ta com o Crisgo já? não porque vai dar uma bala bagatela luva não tem não tem luva ai? tem luva não você precisa do que esse de luva? luva? não tirando a luva você precisa do que? tinha luva mas é luva mesmo não luva ta pôde aqui ô Crisgo tem que mandar dezesseis k é? dezesseis k papai bom a gente pode resolver isso do jeito barato também né? se você consegue roubar isso tudo provavelmente uma parte você tem certeza? ah vamo comprar uma parte mais importante aqui ó não vamo fazer o básico depois a gente rouba o resto se a gente conseguir a gente rouba só o dinheiro dela é isso é isso é mais jogo pra não ter confusão vai manda ai é mandei tudinho lá todo o dinheiro cara não vou nem fazer amizade porque o tanto de item que vai é brincadeira vai no seco mesmo fica depois devolve todo o dinheiro ai tá? ahn saiu e ai quem foi que deu almira? to precisando ai né mas parece alguém quer amar? mas é mais do que aí Zanfa? ah? tirando a luva luva não tem não cinto 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 ta como ai de cinto ta precisando viu? manda ai os cinto manda ai o... 72 manda pra mim ai Crisgo ele da o que seu cinto? eu tenho uma... perseverança, iniciativa e pv finalmente né eu acho que é melhor que esse aqui dá quanto de armadura? é... 72 Crisgo manda ai o negócio Crisgo eu tô no diálogo aqui mas o Zanfa você pode ver daqui a pouco você entrega o negócio pros caras pra gente tá organizando aqui esse aqui é meu cadê o... o Rob tá com quem Crisgo? o que? aqui ó eu tenho uma capa do mestre aqui ó que dá inteligência e construção ô Ibura tamo ai ó... o Vitor também que tá podre o Vitor também que tá podre o Vitor também que tá podre caralho agora... agora a gente tá vivendo outros... outros tempos né? uhum outros tempos né? uhum compra um equilíbrio ali pra mim depois se puder outros momentos né? o que? equilíbrio ó equilíbrio? é do que? é com... é de... mas não é nesse cara não é em outro... ah o Vitor compra depois no outro cara ah o Vitor é melhor porque ele não tá pedindo sim ai ele tá o dinheiro ai ó eu também acho Rafael mas... vocês podiam... pode puxar conversa com todo o resto das pessoas ai? só pra... não eu não consigo falar com essa mulher não não... alguém conversa com essa líder aqui faz o seguinte salva primeiro salva primeiro vai salva primeiro aqui ó com alguém que machucou também aqui ó olhando pra cá onde eu to aqui ó calma 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 não pô por que tu foi roubar ela agora? então eu não roubei ela eu cliquei na bolsa sem querer ela só faz merda esse cara né véi tá tudo bem eu cliquei no chão e não podia pois é não treve aí só faz merda né véi cara vocês tão dando reload de novo véi porque esse filha da puta ele roubou a mulher roubei eu cliquei no chão sem querer que não podia ah mano eu já desisti de vocês véi vamos começar o jogo eu não roubei nada ainda tá bom vamos começar o jogo esse jogo nosso é só uma mentira véi a mentira de santelmo nada é real véi a gente roubou pra caralho no reload o tempo inteiro bota aí o nome do episódio a mentira de santelmo a gente nem é real porra a gente vive numa matrix mentirosa é? é e aí? nada caralho isso aí isso aí é o que? pra gente chorar? como é o negócio? meu irmão eu só vou até agora você até um menino aqui agora sou eu e você meu gostoso isso ASKNAX obrigado pelo seu sétimo mestre por meio a gente brigava não vou mentir? que brigar pô? tá maluco pra que porra? são elfos pô o preconceito tem que existir aí quando chega no troll dos três contos ai véi mas é 3 reais véi ele é um troll vitor mas porra era 3 reais pra passar a ponte véi oi fala com o cantor das tormentas ali vitor quem? cantor das tormentas tem uma roupa dele ali que eu queria cadê ele esse aqui? cadê? aqui ó isso que eu to falando aqui o nome da roupa é equilíbrio tá só para de falar com ele I see you ô Crisgo me devolve o dinheiro aí devolveu já né? devolveu equilíbrio né? é tem mais alguma coisa que você quer dele? não só isso comprou o colaquezinho? já eu vou vender as coisas para esse filho da puta aqui para dar uma barateada não véi beleza não vai assim mesmo não eu vou vender meu amigo fazer um vai vender seus equipamentos rodosos? eu vou vender umas merda aqui que tem tem um romper tendões, alguém quer romper tendões? não não tem um chapéu melhor braços dormentes não dominar a mente essa técnica aqui invocação não minha luva é uma bosta portal planar não acho que ele não tem esse dinheiro todo não tem tem 3 mil e lá vai fumaça a gente vai pegar o roba e ainda vai pegar o dinheiro dele se foda tá ô Crisgo antes de tu fazer merda de novo não eu já não to bem ai boa noite Crisgo como é que você ta mano? tudo bom? vai Pelfis mandei cadê o Zanfa véi? brigado cara o Crisgo que ele tava com uma parada forte pra cacete e nem falou pra ninguém qual? a calça desse filho da puta véi o que? é aquele que foi aquela história do já foi já não mas você será ali ali não importa o que você faça aquele cara puxa briga não tudo bem o Ricker cara oi 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 vai fazer falar com quem aqui? oi 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 Jarrão, vamo pro Jarrão, Jarrão, Jarrão. Quem é Jarrão, véi? Ponto vermelho no mapa, zanfa. Mal mesmo. O Jarrão tá aqui. É, acho que é por aqui onde tem aquele assassino que tá pegando fogo. O assassino que tá pegando fogo? Entende, não. O Jesus crucificado, pô. Fala com ele aí. Eu que tenho que falar com ele? Na escuridão da floresta, você vê um homem observando uma jaula, a qual contém criaturas saídas de um pesadelo. Apesar da proximidade preocupante desses horrores, ele parece sereno, majestoso, até completamente em paz. Vamos, saia das sombras. Vamos dar uma olhada nessa pessoa que brambula perdido da floresta. O que é que eu vou fazer? Eu vou sair das sombras. Alguém? Pirâmide? É, saia das sombras. Eu não estou... Estou andando porra aqui. E qual seria o contrário? O que você... É que você está aqui e agora com um propósito definido? Vocês vão prestar atenção nessa porra ou ficar conversando merda? O Ibura não manda pirâmide pra mim? Você não me pediu, ué. Ah, não. Tô falando. Foda-se. Pediu por Cristo, rapaz. Posso voltar? Está aí. Obrigado. Que se incomoda com o fardo do destino? Ele observa você com intensidade repentina e faz você se sentir como um peso em uma balança, equilibrando-se contra uma medida desconhecida. Meia culpa. Você não se perdeu. Está aqui porque tem um propósito muito claro. O narrador, aqui ó. Suspirando, ele parece estar satisfeito. Ele observa os demônios dele e depois se volta para você. As estradas estão muito sujas hoje. Não estão? Quer tomar alguma coisa? Parece ótimo, querido. Ele derrama um vinho com dois copos. Em dois copos, ele dá um deles com uma cena educada. Saúde! Saúde! O eco do delintado dos copos ressoa por toda a floresta. Somente o ranger violento dos dentes dos demônios quebra a tal harmonia. A sua excelente saúde, sem dúvida. Agora, permita-me que eu me apresente. Eu sou o Jarram. Antes de mais nada, sou um caçador de demônios. Debaixo desta capa, eu sou o que os amantes da hipérbole chamam de um mestre da essência. Que que é amante da hipérbole? Véi, é alguma coisa de matemática, véi. O eixo x e o eixo y. Que que é não, porra? Um mestre da essência? Hipérbole exagero, cavalo! Claro que está! Que que é hipotenusa não, meu cavalo! Caralho, velho! O que? Cara, eixo x e eixo y. Não tem uma hipérbole ali? É hipotenusa. Hipotenusa, não é não? Eu to falando... Eixo x e eixo y, meu amigo. O eixo das abscissas e o... Eu não sei. Eu não entendo nada de matemática. É parábola. Pronto. E o outro? O outro Pitágoras. Pitágoras é a minha pica. Você fez faculdade de criar jogos e nunca criou um. Eu? Eu falei do crítico, esse animal! Faça! Como é que está? Criei! E por que não mandou pra gente jogar? Parábola... Parábola... Oi, burro. Tu tá batendo punheta aí? Eu tô assistindo aí. É porque tá um... Claro que está. É isso que os escolhidos dos deuses fazem. A resposta da sua próxima pergunta é sim. Eu lhe ensinarei. Desde que você faça uma coisinha para mim primeiro. Cuide pro quo, receio. Confesso que é um pouco vulgar da minha parte, mas não resta outra coisa, se não priorizar as necessidades quando o demônio pressiona. Suponho que não seja nenhuma surpresa, mas é um demônio que me posiciona a obter sua benevolência. Há muito tempo eu o pressigo e finalmente consegui localizá-lo naquela ilha ali. Ele aponta para o nordeste. Tudo o que você vê é água cinza e uma névoa densa, onde silhuetas espectrais parecem tomar forma e desaparecer. Esse nordeste dá pra morar. Tá bom. Tem água? Eu sei que está lá. Eu sei que está lá. Meus convidados, os enjaulados, confirmaram. Mas, para minha frustração, não posso alcançar o meu objetivo. A bruma mortal envolve a ilha e nem eu consigo passar. É aí, meu campeão, que você entra. Ele parece com o Khal Drogo, né véi? É. O que que é parábola lá? Sim, mas diz ainda aí, como é que a gente vai pra passar da bruma mortal? Eu quero saber o seguinte. Por que que você é tão pessimista? Você não é imune burra. Por que que eu preciso caçar esse demônio particular? Eu sei que a resposta não seja menos prosaica do que a morte. Mas, acredito, a morte de um libertará as almas de muitos. Considere isso como um teste. Se matar o demônio, eu serei o seu professor. Eu vou fazer o acordo. Ok, ui, ui, ui. Mas ainda não explicou como é que a gente vai passar da bruma. O lagarto é como advogado. É um lagarto conhecido como advogado, ui. Ele é gentil, como todos de sua classe. É charmoso, oferecerá o que você mais quer. Praticamente sem custo, mas tudo tem um preço. Nada, nunca é de graça. Meu conselho é atacar antes mesmo que ele tenha a chance de falar. Mas se você decidir me ignorar e deixá-lo falar, tudo o que você precisa dizer é não. Lembre-se disto acima de tudo. Perguntar se pode dar o conselho sobre chegar na ilha. Hã? Ele é mercador, viu? Para de roubar. Não, eu não roubei. Eu não vou falar nada. Se der reload aqui de novo, eu vou sair botando fogo em todo mundo. Eu não roubei, não. Para de roubar. Olha, tem luva ali, eu acho. Vem essa luva dele aí. Calma, pô. Meu Deus, calma aí. Tem o mesmo negócio aqui dentro de continuar a conversa, né? Você vai terminar a conversa aí. Pera aí, rapaz! Tem um negócio bom aqui. Calma, deixa eu fechar aqui. Lembre-se disto acima de tudo. Dizer que você sabe quais são dentro da ilha. Perguntar ele pode dar o conselho sobre como chegar na ilha. Pô, vovô, pode me dizer como chegar nessa porra nessa ilha? A bruma mortal obscurece qualquer aproximação e continua pairando sobre a ponte desmoronada que leva a ilha a partir da estrada de flores flutuante. Mas... É, floresta, foi mal. Tava tão nervoso, hein? Mas o que é a hipérbole? A hipérbole é aquele negócio lá, né? Ah, mas há mais do que a névoa. É uma magia que foge a minha percepção. Eu também vi a chalupa nas costas. Mas um passeio de barco tranquilo no meio da tarde pode ser arruinado se vocês acabar em águas dominadas pela bruma mortal. Deixa eu ver aqui. Vou dizer o que eu tenho aqui andando. Foda-se. Obrigado, puta. Sim, vamos ver o que eu ganhei pra vender aqui, né? Hipérbole. O que é? Tu tava roubando ele, véi. Não, não roubei não. Ainda não, né? Cris, tenta roubar ele aqui agora pra ver o que dá. Você quer roubar ele aqui? É, rouba e caia o mundo. Rouba e caia o mato. Não sei se é a melhor das... Não dá as ideias porque esse cara... Ele é level 20, viu? Ele tem seis mil quinhentos. Fala o seguinte. Então salva antes aí. Siga aí, siga aí, siga aí. Siga aí, siga aí. Siga aí, siga aí. Siga aí, siga aí. Salva antes aí, véi. É porque se a gente morrer... Não rouba nada não ainda não, pô. Vamos deixar esse cara quieto porque ele fica puto que nem o papai surra. Véi, eu tô pensando em comprar esse aqui que vai dar um de força e um diarco da guerra, véi. É uma ênfase expressiva resultante do exagero que significa... É um capacete. É um capacete, exatamente. Se você for comprar me deu o seu... Eu passo o meu sim. Mas também é na geometria uma curva que é constante a diferença das distâncias de cada um dos pontos dos dois pontos fixos ou focos. Meu irmão, que luva da porra ele tem pra vender, véi? Tinha na geometria... Caralho, essa luva aqui é foda, véi. Tem luva aí? Tem luva aí? Cadê? Alô? Oi? Vitor? Vitor, tem luva? Deixa a gente ver o que tem aí na moral. Vitor, deixa a gente ver o que tem aí na moral. Eu tô lendo sua live agora, tá? Eu tô vendo, não tem luva aí. Mandei pra você o... o Zampo. O Zampo não, o Bapel officers. Cadê? Cadê? Vamo lá pra... vamo lá pra Brumadinho e bora. Eu não sei. Ê rapaz! Que Brumadinho, aonde? Tem lugar inundado? Tem que ir pra Bruma do negócio? Diz que tem hora que a gente tem que ir, véi. Vitor, me faz um favor. Vai estourar uma barragem. Que que é rolê? Será que é aqui não que a gente tem que ir não, véi? É melhor. Aqui? A gente tem que ir lá em cima onde eu já fui voando, né? Mas... Hã? Cês quiserem ainda descobrir outro jeito de passar? Que lugar? Que que é aí? Aonde? Eu fiz uma marca... uma marcação aqui chamada aqui. A gente tem que ir lá na ilha da lua sangrenta? Oi. Vitor, você esqueceu uma coisa, véi. Diga aí. Esse cabaí tem 7 pergaminhos de réis, véi. Eu vou comprar então. Eu tô indo, ó. Falou. Ele quer... Ele quer que a gente vai ali um da bandeira vermelha ou advogado. Então a gente não consegue passar o caminho. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, eu já fui. Já tô indo. Aí, eu fui fazendo o caminho. Eu fui pulando aqui, ó. Voando de ponto em ponto. Certo. O Chris, go! Vou lhe mandar todos os pegaminhos que eu tenho pra você... Ô Vitor, 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 Vitor. Despacha aí. Isso tudo aqui é bruma, é? É bruma. Quem são esses elfos que tão aqui? É... Eu recomendaria brigar com esses caras aí, véi. Por que não? Ô Crisgo, tu tá aí? Qual é a conta que tu pega a minha aí? Quem que é essas putas? Eu não sou deles. Tá com duas pirâmides, Vitor, Vitor. Cara, nós tá às 6 horas jogando e só fica... Eles só ficam em mercante. Até agora eu não ganhei uma porra de uma luva. Crisgo. Sabe? Impressionante. Tem que ter um jeito de passar aqui, né? Então, eu fui voando. Uma ponta escondida. Já era. O Crisgo já voou. Vamo simbora. Eu já voei, já passei. Vai no... No ponto amarelo, pô. No ponto amarelo. Mas ele pode levantar a ponte pra gente pra você botar os bagulho aí no... Que levantar a ponte? Quem se foda a ponte? Então passa aí o pai da minha. Toma aí, véi. Pra... Deportar pra quem? Tem alguém falando aqui com alguém, véi. Cuidado pra não fazer merda aí, Vitor. O cavaleiro entrou a pitada. Ah, rapaz. Tem muita coisa que a gente pulou aqui, véi. Vou conversar com os caras aqui. Ei, pessoal. Eu vou... Aqui. Toma aí. A criatura imponente se afasta ligeiramente de você... Não, não, não. Não, não. Onde o Vitor tá? E aponta com um gesto de direção ao interior da ilha. Não, Vitor. Não, Vitor. Tem uma tarefa para você. Rápido, por favor. Vitor, tu comprou uma armadura, não foi? Comprei. Mano, o Vitor comprou uma armadura novinha pra ele. Tá metendo o doido em nós aqui. Sem luva, sem nada. Se você comprou a armadura agora foi o maior erro da sua vida. O que? Só o Tu Kiput aqui. Fala com o baratão, o mestre dos desejos aqui. Esse cabra que tá aqui do meu lado. Cadê tu? Qual é a tua cor aqui? Eu não sei não, eu sou do do lado do Zanfa. Zanfa. Tô com a pirâmide vermelha. Mas eu tô sem pirâmide aqui, pô. Cuidado, meu. Tá do lado, pô. Que preguiça da peste. Essa armadura aí é pra mim, burro. Não sei, irmão. A sua armadura não é tipo a pica da galáxia? A minha pica da galáxia? A minha é uma porcaria de uma armadura que precisa de mais três pedaços que nós nunca vamos arrumar. Deixa eu falar com o mestre dos desejos aí, vai. Não, fala com o advogado lá. Quer roubar ele aqui? Não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Calma, calma. Deixa eu falar com ele aí, deixa eu falar com ele aí. Eu quero sair da conversa aqui. Ó, eu quero que compre o livro da terra em branco aí, ó. Tá? Bicho, eu queria sair daqui, velho. Brigadão, viu? Então sai daí e vá, velho. Me entendo o diálogo aqui? Caralho, essa armadura aqui. É gameplay pra caralho, velho. Zanfão, me teleporta pra qualquer lugar aí. Como que te teleporta? No meio da sua conversa. Sai da minha conversa, me joga um screen bim, me joga pra longe aí. Seria interessante ouvir o palhaço de... O palhaço de... Não pode não? Acabei de teleportar, não mudou nada. Tá aqui. É o palhaço de... Ô, 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 Cris, se eu já tivesse zerado esse jogo e soubesse de cada vendedor, eu não tinha feito isso, não. Não, mas o vídeo toda hora vai conversar... Ó, a armadura é melhor pra mim. Não, velho. O problema é o tanto de dinheiro que você gasta... Ô, 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 Zanfão, 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 tu tem quanto de força aí? Enquanto a gente tá com a fome ali. Tu tem quanto de força aí, Zanfão. Não, não interessa, não. Quanto é que é a sua armadura? Diga aí, ela dá o quê? Não interessa, não. Vai mudar a minha armadura, não. Sai, sai, eu só saí. Eu quero a porra de uma luva e um cinto. Mas não tem, velho. Não tem, cara. Não tem, velho. É, mas tem três armaduras pra você, quatro pergaminhos, mas não tem nada pra mim, né? Tá dentro da Keself lá pedindo a porra de um pergaminho, não compra. Deu reload três vezes e não comprou a merda do pergaminho pra mim. Pode comprar o papel aí agora? Papel, eu tô pedindo papel. Pra condição de trabalho aqui. Papel higiênico. Porra, cadê a maleide que tava aqui? Doe isso, velho. Compra a porra do papel, faz bem, por favor. Ô, Zanfão, corre ali pra terra em branca. É terra em branca. Mas porque é terra em branca, tá ligado? Você pode combinar com alguma coisa isso aí, né? Compre, cara, pra quem não tem nada. Tá ligado? Pelo menos vai ser um trem, velho, que eu vou ter. Eu vou pegar os pegaminhos aqui, tá? Compre aí, pelo menos eu vou ter. Rapaz. Irei embora. Salva aí, Crisgo. Ô, Crisgo, vou mandar aqui pra tu, velho. Pra tu... distribuir, tá? Ah, tá poucas ideias aqui, velho. Distribui aí o negócio aí. E aí, você vai parar de gastar dinheiro ou... Não, não, agora já parei. Parou, agora acabou. Agora acabou. E aí, defocada, vai brigar com ele? Sim. Vai você com ele aí, vai. Você tem uma reputação de provocar e de defender o caos. Imagina a minha surpresa ver você levant... Que você levantou tanto tempo para encontrar seu caminho até aqui. Vejo que o miasma em torno da ilha certamente não ficou no seu caminho. Bem, e aí está você, em carne e osso. Por assim dizer, e eu nunca vi uma coleção melhor de corpusculos. Presumo que você não se opunha a um acordo mutuamente benéfico entre pessoas educadas e amáveis. Não. Vou olhar para o lagarto. Lembra que a gente nem fala não para tudo. O cara falou. Isso é... Não vai ver o acordo antes. De acordo. Vê o que ele tem para vender aqui, ó. Posso ir para vender aqui, ó. Ele tem pega mil de revive. Posso comprar? Não, não. Pega os pega mil de revive. Pega os pega mil pode ser. Beleza. Número 3. Usa número 3. Não, pega a minha gente já tem um bocado. Deixa aí, deixa aí. Não precisa pegar não. Usa número 3 essa... Lagarto desgraçado. Eu tenho um lagarto aqui. Tô doido para matar e você conversando merda perto de mim. Você não precisa temer a eloquência, colega. Na verdade, não precisa temer nada. Eu, em nenhum lugar, você estará mais seguro que a nossa congresso... Eu acho que eu errei a voz dele, não foi, não? Eu estou aqui em nome do meu mestre para lhe oferecer uma simples troca. Uma oferta de ajuda em troca de uma promessa. O epítome da reciprocidade civilizada. Você e ele tem um inimigo em comum. O poder por trás das criaturas do vazio transformou a nossa vida no inferno. Por assim dizer, desde que a ordem divina liberou a bruma mortal contra o anel sombrio e aquelas criaturas encantadoras da floresta. E como os deuses se esquivam do dever, quem sabe possamos chegar a um acordo mutualmente benéfico sobre nossos objetivos. Certamente, como gesto de boa-fé, eu posso lhe oferecer a canalização da essência que você tanto procura. Eu prefiro aprender mais essência do que qualquer coisa que aquele bosta lá atrás ofereceu. Não dá, não dá, não. Como assim, não dá? Olá, desempregado. Eita, Patrick. Mas aí ele vai mentir para nós? Mas aí, agora é o seguinte. A profissão do outro cara é caçador de demônio, tá ligado? E esse aí é Mindy? Esse aqui é um demônio, só que ele tá com a mesma bronca que a gente, que é o vazio lascando a vida dos demônios também, tá ligado? Uhum. Aí decide, vai ajudar o cara ou vai matar ele. Ele é um demônio? Ele é um lagartixa ou ele é um demônio? É um demônio. Toda lagartixa é um demônio, Zafa. Por isso que tem que ser eliminado. Não, cala a boca, Vitor. Não faz o quebrar o sinal. Ele é um demônio que tá fantasiado do lagartixa. Ahn. Entendi. Ele vai ensinar você a canalizar isso agora mesmo? É claro que sim, você pode me interessar. Não, então se ele não vai ensinar, o que ele vai ensinar então? O que nós quer com ele? Hum? A gente vai ter que brigar com ele, né? Você que sabe aí. Tá salvo? Tá salvo. Ahnão, vocês que meteram essas informações de que a gente não vai aprender nada, e aí? Mas e aí, e aí, lagartixa? Você tá... A essência é três, o máximo é três. Ahn. Agora tem skill de essência também. Então vamos conversar com ele aqui, né? Analisar, né? Excelente! Meu mestre considera sua raça um coletivo sempre pragmático. O problema é a questão simples. O problema em questão é simples. Sofremos uma incursão do anel sombrio em nossa floresta sagrada. Eles cercaram uma árvore que está no coração desta bela ilha. Quando o anel sombrio tiver sido eliminado, eu tenho autorização para lhe mandar em busca do que procura. A localização do conselho dos sete. Pode ser, aí é bom. Quando a sua recompensa inicial... Quando a sua recompensa inicial, parece que eu julguei você mal, movido pela emoção. Você tem mais do que perder do que eu pensei a princípio. Mais poder, foi mal, foi mal, foi mal. Infelizmente, a sua capacidade de canalizar a essência já ultrapassou os meus limites. Mas, que não se diga que eu me frutei as minhas responsabilidades. Me frutei. Frutei, foi mal. Eu errei aqui. Se eu não posso lhe dar uma boa dádiva, darei-lhe outra. Afinal de contas, seria uma pena ver essa essência simplesmente definharem seu receptáculo atual. Para abrir os canais da essência, nenhuma sabedoria críptica ou joias mágicas são necessárias. Basta capturá-la com força de vontade suficiente. Saber que todas as criaturas nada mais são que essência e vã esperança. Você sente o puxar de uma conexão distante. Sente o calabouço. Tentáculos vermelhos orgânicos que seguram você no chão. Seus ouvintes se enchem de gritos e a surpresa é ainda maior quando descobre que eles vêm de você. E aí, aceitar os gritos e perseverar, você sente a essência. Aceita aí, vamos ver o que dá. Aceita o tentáculo dentro de você. Não, uma dor fria percorre suas veias. É rápida e afiada, mas você se sente purificar. Sua capacidade de canalizar a essência aumenta e você percebe que seu corpo se abre e se enche com a promessa de poder. Abriu, você abriu. O advogado do demônio. Continuar, né? Oh, que deleite. Por que desperdiçar tal poder com uma carne quando ele pode ser recolhido nas páginas de um tomo? Agora me diga. Há mais alguma coisa que você queira ver esclarecida? Hum... Número um. Esse pai é suspeito. É a mínima ideia. Porque é um processo árduo. Meu mestre quer extraí-la liberada o mais rápido possível. O lagarto observa para se assegurar do que ninguém mais esteja escutando. Inclina-se para perto de você e sussurra alguma cumplicidade. E se você se tornar a nova divindade, prefiro ter você do meu lado do que contra mim. Afinal, o poder que você terá será como de uma espada gigante em comparação com uma faca de manteiga do meu mestre. Que isso? Legiões seguirão você. Eu seguiria. Seu poder será incomensurável. Assumindo, é claro, que você reivindica como seu. Hum... Caralho. Caralho. E aí? E aí? Hum... Vamos lá ver o que ele quer. Agora que poder tu ganhou? Vamos embora aqui, né? Vamos ver aqui cá. Que poder tu ganhou? Eu ganhei porra nenhuma não. É o navete estucado. Ih... Vou ter que metê-lo na mão, ó. Hã? Fumim que termina a parte dele e mata ele. É... É o jeito, né? Ganhar XP e depois assassinado. É o de sempre, né? É o de sempre, né? Lá deu sim, né? Tem um anão que tá aqui, ó. Tem um anão que tá aqui, ó. Tem um anão que tá aqui, ó. B'lady? E aí, puta! Oh! É você? Hã? Hã? Não esperava encontrar você aqui, b'lady? É o mesmo que você. Eu não vejo porque não. Eu tenho negócios por todo o reino, igual a você. Os atuntos estão tratando agora, Kang. Não é da sua conta. Obrigada. Tchau, tchau. Hã? Alexa? Oi? A cara dela. Dizer. Calma aí. Eu quero saber. Quem te sabe? Eu sei do contrato. Por um momento, os olhos dela brilham de fúria e depois voltam ao normal. Tá, puta. Discutiremos isso depois. Agora, se me der licença... Tá, puta. Tá, puta. Eita, então vou ter que meter na mão, né, velho? Deixa eu te matar esse cara e não vai ficar muito com nós? Hã? Não, aí... Não vai matar ninguém, gente. Não vai matar ninguém. Tem um cachorro aqui em trânsito. Tem um cachorro em trânsito aqui. O melhor é que a gente vem conversar com o advogado. Vamos fazer o que a gente tem que fazer. Era só matar, mas isso aí... Mas agora tem uma quest dele, né? Você caiu na lábia do advogado. Vê, ó... O que é que Maleide queria? Tô perguntando ao cara aqui, ó. Hum... Você pode perguntar. Eu não vou responder. Não é da sua conta. E o que é que tá acontecendo nesse acampamento? Você gosta do seu nariz? Tô no mento dele na chamada. Ele vai morrer... Vamos matar esse seu não, que ele é careca e pequeno? Ele vai morrer também, viu? Vai? Vai... É, bicho tá todo que não sei o quê. Oi! É, não. Ele tá maluco pra cair em bota aqui. É, ele tem skill de ladrão. É, tem não. Tem mais não. Acabouça. Rapaz, aqui tem... Bicho, não é pro nada não, mas... Essa estátua é um TP? Não. Não, agora começou a falar umas merda aí, ó. Ó, meu tio, não é pro nada não, mas... É estranho um fragmento de ferro... Polícias e proteínas debaixo da estátua escondido... Tentar me mover aí. Aí, ó... Entendeu? Ó... Rafa... Pronto. Eu, hein? O que que é? Vocês vão resolver uma advogada? No meio da cidade ali, ó. É, né? Cadê? Vai lá, Vitor. Vai lá. Ruxa lá no meio. Onde? Lá na meiuca aqui, ó. Pra aqui, ó. Tem um cavaleiro aqui, ó. Rapicalis. Então mora, porra. Desce pra brigar. Calma! Desce pra brigar, Vitor. Bora! Já vou! O cara quer conversar comigo. Deixa eu agradecer. É meio menina aqui, ô... Desceu pra subir pra brigar. Calma! É!